Escureceu a tarde e sumiu Me vi em teus pés Aliviando a dor Assim e sem respirar Soveu em meus olhos Tão longe você está E eu quero cantar Para sempre Poder voar Simplesmente E eu quero mais E eu quero mais Sempre mais Escureceu a tarde e sumiu Me vi em teus pés Aliviando a dor Assim e sem respirar Soveu em meus olhos Tão longe você está E eu quero cantar E eu quero cantar Eu quero cantar Para sempre Para sempre Simplesmente Simplesmente Eu quero mais Sempre mais Eu quero cantar Para sempre Para sempre Simplesmente Simplesmente E eu quero cantar